Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, hoje eu vou começar pra vocês meio que uma rotina, meio que um vlog, meio que várias coisas que eu quero mostrar pra vocês. Eu fui no shopping e eu provei alguns looks do Black Friday e eu vou estar passando aqui pra vocês esse vídeo que eu gravei lá, mostrando os looks, os valores, de quanto eles eram e quanto eles estavam. Então acompanhem e depois rola mais coisas. Deixa o like, não esquece. Vim aqui na Riachuelo, tá? Procurar roupa pro fim de ano. E eu me deparei com esta saia, muito bonita, de 60 reais. Ela tava por 40 e eu achei muito bonita, gente, mas não vou levar porque eu já tenho muito bumbum, muita coxa e ela meio que deu um volume em mim, tá? Eu não quero ficar parecendo um bujão de gás, né? Mas ela é muito linda. Gente, vejam como esse vestido é muito lindo, muito mimosinho, sabe? Porém, assim, ele ficou um pouco curto em mim e bem ele tem um decotaço, né, gente? Então eu não curto o decote e ele tava de 59 por 50, né? 10 reais de diferença. Gente, esse vestido preto tava um preço muito bom. De 120 ele tava por 50 reais. Porém, ele ficou curto, tá, gente? Não dá pra perceber aqui, mas ele ficou muito curto, muito justo. Ficou muito apertado em mim. Não deu, né? E agora esse aqui eu achei bonito, mas dá logo pra ver também que ele ficou apertado. De 60 ele tava por 30 reais apenas. Porém, ficou aquela coisa bem, assim, estranha. Detestei esse vestido em mim, sabe? Bem justo, a cor não gostei. Não gostei como vocês já viram minha cara aí no vídeo, né? Agora, esse vestido aqui eu amei. Porém, ficou muito curto em mim, né? Meu Deus, ficou parecendo uma blusa. É porque no vídeo eu desfaço, mas... Olha só isso aqui, que coisa linda. Deu bem uma cinturada. E deixa eu ver se eu consigo mostrar o preço pra vocês. Ele tava só por 30 reais, gente. De 70, muito lindo. Eu amo roupa preta. Porém, né, não deu, mas... Recomendo, hein? Maravilhoso. Fiquei me achando. Gente, hoje tá fazendo um frio, uma chuva. Reparem só esse céu. Eu acho que vocês veem mais frio do que céu. Então, eu fiz um almoço bem quentinho, bem gostoso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também acompanharem aí o que foi que eu fiz pra almoçar hoje aqui. Eu fiz um caranguejo com um escorpião, um molho branco. Querem ver? Vem comigo. Meus amores, olha aqui. Já tô aqui. Hoje é terça-feira. Eu tô fazendo... Aqui tem peito de frango, partinho de pedacinhos. Coloquei uma batata, quer dizer duas, temperei. E aqui, ó, já tô fazendo refogado com cebola roxa e alho. E vou aqui, ó, já colocar no feijão. Já coloquei de limão. Fasão no feijão. Já coloquei pimentão no tamanho. Pimenta de reino. E agora eu vou fazer... Daqui de refogado. Eu vou fazer esse frango e, gente, eu vou colocar um creme de leite. Eu não vou desfiar, não, sabe? Eu tenho que ir pra usar um creme de leite pra tanta coisa. Mas tem um creme de leite aqui. E fiz macarrão que depois eu vou fazer o molho. Aí vocês acompanham aí comigo, hein? E por que será que eu tô assim maquiada, produzida em casa? Porque aí eu vou fazendo as coisas e aproveito pra poder tirar umas fotos também. E as fotos eu posto lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, meu amor, me segue, olha. E as minhas silvaquias, sempre deixo fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo. Então, me segue lá. Gente, eu tô com uma gripe terrível. Minha garganta tá bem inflamada. Estou com bastante secreção. Mas, estou me cuidando pra melhorar. Por isso que eu tô falando um pouco baixo. Porque eu não posso me esforçar tanto. Senão, lá vem aquela ânsia de vontade de tossir, tossir, tossir. É horrível, tá? Mas, é isso. Já deixa o like aqui nesse vídeo pra ver se vocês gostam de rotina, de bate-papo, de um pouco de passeio, dessas coisas e tal. Então, deixa o like. Gente, olha a minha amiga bicicleta. Ela não é nova, tá? Mas, eu pedalo muito nela, gente. Eu pedalo muito. E bem que eu queria contar pra vocês que essa semana eu meio que surpreendi. Que eu perdi dois quilos sem ao menos esperar. Sabe o quê? Tipo, quase todos os dias eu gosto muito de dançar. Pra quem me conhece, eu boto as músicas, os estilos de música que eu gosto. Ah, Maria, tem dois homens brigando ali na rua. E, tipo... Chega, eu não quero olhar. E eu pedalo bastante na bicicleta, eu faço alguns exercícios, eu tô... Eu deixei de comer tanta coisa com açúcar. Eu dei uma diminuída na comida, assim. Mas aí eu não esperava que em menos de um mês eu ia perder dois quilos. E quando eu fui me perder, eu tive uma surpresa. Fiquei muito feliz, muito alegre mesmo. E, o meu, eu tô, tipo, muito alegre. E agora, quando eu vou comer algumas besteiras, eu penso tanto, gente. Porque é como se, tipo, o meu, tu perdeu dois quilos. Isso é muita coisa. Pra mim, né? Não é fácil, gente. Dois quilos. Pega dois quilos de feijão e segura. Dois quilos, gente. Então, eu tenho que me esforçar pra poder manter o peso ou até perder mais. E tudo com saúde, tudo saudável, tá, gente? Então, esse é até um incentivo pra vocês que querem emagrecer. Ame-se, gente. Cuide não só da parte de fora, né? Estética. Pense também na saúde do seu coração, das suas veias, para não entupir. Diminui mais a gordura, o sal, o açúcar. Procura ter uma vida mais saudável. Porque a sua consciência vai ficar tranquila. Você vai ter um corpo bonito. E também, por dentro, vai estar tudo normalizado, né? Então, se esforcem, coloquem uma meta que vocês vão conseguir. E, gente, eu não tô esquecida, tá? Eu sei que a gente completou três mil aqui no YouTube. Já são, eu acho que três mil e oitenta e pouco. E eu tô muito feliz com isso, tá? Eu não vou falar muito nesse vídeo, mas eu prometo pra vocês. Fiquem ligadinho que vai ter um vídeo super especial aqui. Em comemoração aos três mil inscritos. Vai ter um sorteio no Instagram bem maravilhoso. Então, me segue. Porque antes de chegar em dezembro, gente, eu já vou colocar o sorteio. Vai ter o vídeo aqui em comemoração aos três mil inscritos. Vai ser tudo maravilhoso. Então, não perde, tá bom? Ativa o sininho aqui pra não perder o vídeo. Me segue no Instagram e fica ligadinho. Fica bem ligadinho que vai ter novidades boas pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu tô sem que parar de estar dando uma dâmia aqui arrumada. E agora eu vou terminar lá o almoço. Então, venham comigo. Pronto, gente. O frango já cozinhou. E vou colocar... Tô colocando agora o carne de leite. É ruim, gente, quando a gente grava com uma mão só. Quer dizer, grava não, né? Faz cozinha com uma mão só. Aí aqui do lado eu tenho esse requeijão. Um pote bem grandão. E eu vou colocar duas colheres. Deixa eu pausar aqui, tá, gente? Não vou conseguir. Pronto, gente. Eu coloquei. Ó, o requeijão é esse aqui. E... Aumentar mais o fogo aqui pra ferver. E, gente, isso aqui não é... Assim, lógico, né? É um estrogonofe, assim, porque é frango e creme de leite. Mas, assim, eu não coloquei nem milho, nem ervilha. Não desfiei, não fiz enquadradinho. Porque, realmente, eu quis fazer assim. Grande. Com os pedaços de peito, grande mesmo. E acrescentar o creme de leite. Somente. Então, não reparem isso aqui como estrogonofe, tá? Aqui não é. Estrogonofe que eu faço é bem caprichado. Mas aqui é só um frango ao molho branco, vamos supor. Pronto, agora eu vou deixar dar uma servida, né? Pra pegar o sabor e vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Tá bem gostoso. Não tira o gosto do creme de leite. E eu amo quando tem batatinha, assim, ó. Adoro. Deixa eu olhar o feijão. Feijão branco. Olha, tá bem branquinho, porque esse é bem novinho. Aí tem gerimum. Shark. Tá bem temperado, tá? O sabor tá maravilhoso. Meus amores, eu vou ficando por aqui, tá? Eu só sei falar com a mão. É porque eu não tô muito bem, tá? Eu tô bem cansada. Tô assim pra ficar falando no vídeo. Não reparem nem minha voz que tá... Eu tô cansada, sabe? Vou ver se eu consigo nebulizar o doca minha prima. Pra nebulizar. Então eu não vou gravar mais hoje. Por isso que eu tô bem cansada, tá bom? Espero que vocês compreendam e tenham gostado do que eu já gravei. Deixa o seu like. Comenta. E... Um beijo. E orem por mim pra eu ficar boa logo, tá bom? Tchau, gente.